Bom pessoal, a gente tá com a laje aqui ó, tô com a laje aqui, que ela tá com bastante filtração, tá? Então, o cliente pediu pra mim ver o que eu poderia fazer pra resolver isso aí, ó, pra vocês verem aqui ó, tem bastante, chega mais aqui meu camarão, pra vocês verem ó, bastante umidade, a massa corrida aí, que tem aqui tá despracando tudo ó, pra vocês verem, tá despracando tudo, tá? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai subir lá em cima, e mostrar a causa, então pra gente resolver aqui, pra poder fazer uma pintura, arrumar aqui, tem que resolver a causa do problema, que é a filtração, então agora a gente vai subir lá em cima da laje, e vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo lá, beleza? Aí pessoal, ó, o que tá acontecendo? Aqui tem um piso, e tá aberto ao tempo ó, tá vendo? Então, o que acontece? A água, ela tá infiltrando, ela infiltra, ela infiltra aqui ó, bota a peta sopa, ela infiltra aqui, ó, aqui também ó, infiltração, olha aí ó, então a água, o que que ela faz? Ela vai caçando, caçando o lugar e filtrando. Então, o que que nós vamos fazer aqui galera? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos arrancar todo esse piso, remover todo esse piso, vamos quebrar essa parte aqui ó, vamos quebrar essa parte aqui, vamos quebrar essa parte aqui, vamos quebrar só aquela paleta lá, que aqui ó, um furoreiro, tá entrando umidade, então vamos quebrar tudo, e aí depois a gente vai mostrar pra vocês que que trabalho que nós vamos fazer aqui, pra poder resolver o problema de baixo, então tem um problema lá embaixo, tem que resolver aqui em cima, pra depois fazer o trabalho lá, fazer a pintura, beleza? Então, vamos arrancar tudo isso aqui, depois nós volto com vocês aí. Aí pessoal, vamos fazer toda a retirada, retirar tudo isso aí ó, ó, vamos tirar o piso, primeiro vamos quebrar tudo, não tá dando infiltração, vamos quebrar, depois a gente vai tirar tudo, jogar fora isso aqui, arrancar tudo isso na pé, ficar o piso, nós não vamos arrancar massa não, tá vendo? Vamos arrancar só o piso, pra depois nós fazer um trabalho aqui, e compartilhar com vocês aí, beleza? Vamos trabalhar agora na pé, arrancar, quebrar ali, arrancar o piso, pra depois nós fazer um trabalho e mostrar pra vocês. A gente vai ter que fazer uma, um trancamento aqui, em cima aqui, beleza? Mas vamos limpar tudo, depois nós volto, mostrando aí o tratamento que a gente tá fazendo. Pessoal, voltei aqui ó, já, na correção né, já, vocês lembram que nós derrubou a floreira, que a floreira que tinha aqui ó, tá? Isso aqui, não foi nós que descobriu não, isso aqui já tava, tudo cheio de massa de cal aqui ó, nós só fizemos a limpeza, nesses ferros aí. Então agora, eu tô preenchendo esses buracos aqui ó, que ficou, ali eu já corrigi, ficou só um cantinho que eu preciso cortar um ferrinho ali, corrigi aqui, pra mim fazer a impermeabilização aqui daí ó. Então tá, corrigi lá, tá? O nosso piso aqui tem caída, eu já fiquei aqui dia de chuva, quando chove a água, eu já lavei aqui, a água vai tudinho, aí eu mudei o ralinho pra lá, mudei, fiz outro encanamentinho, joguei o ralo no canto ali, refiz todo o encanamento, agora tô fazendo o preenchimento, com uma massa 3 por 1, 3 de areia e 1 de cimento e aditivo né, sempre que nós estamos usando o chapisquinho flex, então agora, falta eu corrigir esse pedaço, puxar uns buracos aqui, pra gente depois fazer a impermeabilização. Quando eu for fazer a impermeabilização, aí eu volto com vocês aí, beleza? Pessoal, então, a laje foi limpa, lavada, secou, agora a gente vai dar início na impermeabilização, beleza? Ó, primeira dica, primeira dica que eu vou dar pra vocês, sobre a impermeabilização é o seguinte, usa uma roupa velha, se você usar uma roupa boa, você vai perder, porque o impermeabilizante, ele gruda, o, todo impermeabilizante, vamos abrir aqui, ó, mexe bem, mexe bem na cradinha, todo impermeabilizante, que é a base de resina, ele gruda, ele gruda, e não tem jeito, aí você perde, beleza? Então, ó, essa aí é a primeira dica, que eu vou falar pra vocês, tá? Ó, o produto que eu vou usar, é esse aqui, ó, elastimente, elastimente, cimento elástico, ó, uma manta líquida cimentina, entendeu? Então, esse produto aqui, ele vira uma borracha, depois de ser, ó, no produto, no, no balde, vem, resina, a gente tem 10 litros de resina, ó, 10 litros de resina, e tem a medida em 10 litros de pó, aí, o pó, abrir ele aqui, ó, ó, e, o legal desse produto, é que ele já tem um balde, pra você, preparar o produto, aí ele fala, mas eu vou perder um balde, esse não vai, não, você, antes dele secar, ter a secagem dele, é, total, você vem aqui, limpa o balde, e aproveita o tom, beleza? Então, vamos lá, agora eu vou despejar aqui, três resina, ó, esse produto, que ele seca, bem rápido, então, se você tá sozinho, não faz muito não, eu vou fazer três pacotes, vou aplicar, depois eu vou fazer mais três, porque, ele seca rápido, seca o balde, beleza? Vamos abrir aqui, luva na pão, que é bom? Ó, e, do lado aqui, que ele já vai, vai dar mais uma, uma respingada aí, não tem nada para cortar, não tem nada para você cortar, é lá, só cuidado aí, para não, como eu falei, é lá, é tudo dentro, pegou, brudou, você perdeu a roupa, louva, roupa, tem que ter uma roupa só, para fazer, a impermeabilização, que ela vai, ela vai sujar, um, vou fazer três, e, ó, deixa ele acabando de, pingar aqui, ó, sempre que você for usar, um, um produto, que é bicomponente, líquido, de pó, você coloca primeiro, o líquido, depois você adiciona o pó, beleza? Você vai adicionar, o pó primeiro, e depois a gente, dá mais um, descarta, para meio, o pacotinho, do lugar, certo, não vai descartar, em qualquer lugar, resina, o, o, o produto, pessoal, não é tóxico, tá? se você, tiver achando que o produto é tóxico, não é. Agora, eu vou colocar aqui, ó, ó, a medida já vem certinha, tá? Ó, um, dois, três, 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 quatro, três resina, três de pó. Agora, com o batedor mecânico, eu vou fazer a mistura, tá? É, acabou, não dá certo. Esse produto que tem que bater, bem batido, bater dominicano, agora vamos bater, Aqui é o seguinte, aqui eu vou bater, mais ou menos, cinco minutos, eu vou ficar batendo, até dissolver bem. Aí, quando eu terminar aqui, aí eu volto, o produto batido, bem batidinho, agora, vamos, começar a impermeabilização. Você vai precisar, dois baldes com água, um balde, com água limpa, que você tem que dar uma leve, umedecida, na superfície, ó, tá? dá um umedecida. Você vai, me desce aí, um tanto, ó, o outro balde com água, e o outro balde, que vai ter aqui, que você tem, vai ter de vez em quando, você vai ter que, molhar aqui, seu pincel, e sua brocha, tá? Eu vou aplicar aqui, um brocha, porque aqui, tá bem rústico, mas você pode aplicar, com um roxo, se a superfície estiver melhor, beleza? Então vamos dar início no, no superfície. Primeiramente eu vou fazer, o rodapé embaixo, aqui ó, pincel, vou vir aqui ó, vou caprichar aqui, no pé aqui. Ó, outra coisa, você vai dar uma de mão, num sentido, assim, aí a segunda coisa, é como você vai, cruzar, tá? Então ó, para você, não for usar o, 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 pincel, coloca na água, pega, abrocha, aí, vem passando aqui ó, ó, tá arrumando aí, passa bem aqui na boca do cano, prende bem, a rama bem o produto, ó, tá arrumando, ó, ó, tá arrumando, tá arrumando, Não vai ficar nem um buraquinho para a água se filtrar. Lembrando que esse produto aqui vai ser passado e a gente vai sentar o piso em cima dele. Capricha bem na beirada, bem feitinho e depois vem com a segunda mão caprichando ele. Capricha bem na beirada. Capricha bem na beirada. Lembre-se aqui na emenda, joga um pouquinho de água em cima do produto. Lembre-se, dá uma leve de umedicínio. Então você joga em cima aqui na emenda assim de água, que a hora que você for aplicar aqui, não vai estar empaçocando. Aí você vai conseguir fazer emenda e não vai ficar tudo embolado. Então fica a dica aí, vai jogando uma aguinha, vai umedecendo que tem que estar úmido, não pode estar seco não. BNP1, aí você vai conseguir ó. Boa! 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 Vamos lá. Pronto pessoal, finalizada aqui a primeira de mão, a sombra já está chegando lá, o meu produto vai curar na sombra, é até bom, a cura dele é melhor na sombra do que no sol. Ó, amanhã a hora que pegar sol ele já vai estar bem seco, ó, tá vendo? Ele é meio verde, depois vai secando, ele vai escurecendo, tá vendo? Ele vai ficando mais escuro. Quando você aplica ele é um verdinho, depois vai ficando um verde escuro. Então agora eu tenho que esperar de quatro, de quatro a seis horas para eu poder pisar aqui, tá? Beleza? Porque, ó, eu gastei um balde e daqui tem dez, eu gastei doze resina e dois quilos de pó para fazer dezessete metros. Dezessete metros, primeira de mão, tá? Eu gastei um balde e um pouquinho, então eu vou conseguir fazer a segunda de mão tranquilo com aquele restante, porque a segunda de mão é só corrigir, né? Não precisa ser aquela, só vim corrigindo, dá uma, pode vir mais de leve. Então eu tenho mais dez ali, né? Dez quilos, é doze, eu tenho dez. Não, oito, eu tenho oito quilos ali, hein? É dez, eu tenho oito, então só fazer aqui a permeabilização amanhã, beleza? A hora que secar, que eu vou estar com a segunda de mão, eu volto. Quando eu estiver terminando aqui, segunda de mão, que eu vou passar assim agora. Eu passei assim, agora eu vou passar assim, ó, nesse sentido, cruzado, tá? Que é o que pede o fabricante, você passa uma mão de mão assim, outra de mão assim cruzada. Então, depois que eu tiver, vou adiantar ali, que não tem necessidade de eu ficar mostrando, mas que eu estiver finalizando aqui, eu volto e finalizo o vídeo para vocês. Pode ficar tranquilo, que eu vou falar para vocês aonde que vocês vão conseguir esse produto aqui, beleza? Então é isso aí, vamos esperar secar de panejola. É, pessoal, terça-feira, ontem era segunda, eu finalizei que eram umas quatro horas da tarde. Aí hoje, terça-feira, agora é umas sete e meia, mais ou menos da manhã. Ó, tô pisando aqui em cima, mas o que que eu fiz, ó? Coloquei fita debaixo do meu sapatão, para não ficar arrancando o produto no sapatão, porque o sapatão que sujou, ele acabou pegando um pouco do produto e grudando na sola. Eu tô com o produto pronto e já vou dar início aqui na segunda de mão, tá? Lembrando que eu apliquei a primeira sim, agora eu vou aplicar a segunda no sentido contrário, beleza? Já preparei ali, já tô no jeito e já vou começar a fazer a aplicação, já tá tudo no jeito aqui, meu balde de água. Agora eu não preciso molhar, só molhar quando tava a superfície. Agora que já apliquei a primeira de mão, não preciso molhar. Então vamos molhar a brocha de vez em quando, porque ela me pelota, beleza? Então vamos começar aí o trabalho. Então vamos lá, só pra você fazer a mão. Pra puxar aqui na ponta do ralo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá não tem segredo que está remontado, se ela ficou remontada, o carro ficou meio delotadinha, você vem, passa a broa de novo, como não vai assentar o piso em cima, então tem que ficar bem feio, beleza, agora vou dar uma adiantada aqui, na hora que eu tiver, vou dar uma adiantada, finalizando eu volto. Pessoal, terminei essa permeabilização ontem, ontem é tarde, hoje já está de tarde, vamos falar que tem 24 horas que eu terminei, então vou fazer o seguinte, agora vou colocar água, vou encher, vou colocar uma lâmina d'água para testar, estou com a mangueira aqui, vou ligar, coloquei um, aumentei o caninho aqui do ralo, para a água atingir naquela altura e ir embora, para a altura lá embora e vamos colocar uma lâmina d'água aqui, pelo menos um espaço aqui, vou encher, aí eu já vou ligar a água, já vou mostrar para vocês como que está a laje lá embaixo e vamos deixar uma lâmina d'água aí posar, para nós ver o que vai dar. Aí pessoal, como que está a laje, ó, está seca, ó, está seca, já está, isso aqui é a tinta descolando, tá, então, agora vou deixar a mangueira que está enchendo aqui, deixa dar uma lâmina d'água e depois nós vamos voltar aqui, amanhã cedo para ver como que está aqui, beleza? Olha aí, ó, estou colocando a lâmina d'água, vou encher aqui um tanto de água para ver e vamos deixar cheio, olha lá, vamos ver esse tanqueidade da laje, beleza? É galera, ó, ficou a noite inteira a minha laje, tá, testando, agora a gente vai descer lá embaixo, vai ver aqui se está molhado ou não, para nós finalizar o vídeo aqui do produto, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link aqui embaixo, no primeiro comentário, tá, do, da onde vocês vão encontrar esse produto aí que é o Elastimento, vai estar lá o link e vai ter um cupom de desconto para vocês, tá bom? Aqui no primeiro comentário vai estar esse link desse produto aí para vocês aí, vamos descer lá embaixo para nós ver como que ficou? Aí galera, ó, como que está? Olha aí, aqui embaixo eu não vi umidade nenhuma, está sequinho, na verdade eu já tinha visto aqui, né, o, o, como eu cheguei cedo, de uma olhada, né, depois fui gravar, então eu já tinha certeza que não tinha vazado em lugar nenhum, tá vendo? Isso aí está sequinho ali, ó, ó, sequinho, tá, então não tem umidade nenhuma aqui na laje, ó, aqui também, ó, no ponto onde está o condutor, em volta do condutor não está vazando, se não estava úmido aqui, tá, aqui foi aprovado, 100% aí, beleza? Beleza? Aí, então está sequinho a laje, então, está resolvido, se tivesse a umidade, algum ponto úmido, aí o que eu fazia? Eu ia lá nesse, tem uma umidade aqui, eu ia lá nessa parte lá em cima, impermeabilizava só esse pedaço, não precisava dar três de mão não, só de duas de mão, mas você viu que resolveu, bem passadinho, bem aplicadinho, lava a superfície, ajeita bem ajeitadinho, beleza? Vamos lá em cima terminar o vídeo. Galera, então é isso aí, o vídeo foi esse, aí o resultado está aí, está cheio de água. Deixei aí a noite inteira, o produto foi esse que eu usei, o elástico de mesa, tá? Então é isso aí, gostou do vídeo, compartilha, comenta, comenta aí que seu comentário é muito importante, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? É isso aí, valeu, um abraço, que eu tomo com Deus!